Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Eu queria trazer para você hoje uma dica muito prática e muito fácil de usar em cima de Hammer On, essa técnica que é muito utilizada no slap e também utilizada com outras maneiras de tocar além do slap também. Mas eu queria linkar um pouquinho daquilo que a gente já vem trabalhando, uma pentatônica menor, a gente vem falando em vários vídeos sobre pentatônica, e te dar uma dica de uma frase que você pode aplicar em cima de algum groove de slap, inclusive é a frase final desse groovezinho que eu fiz no começo desse vídeo. Então vamos lá, vamos aprender o passo a passo para a gente conseguir dominar essa frase. Primeiro eu preciso saber o desenho que eu estou utilizando da penta. Como eu estou pensando em um caminho contrário, estou pensando decrescente, vendo do agudo para o grave, então eu já quero visualizar o desenho assim. Eu tenho no dedo 3 o Mi, certo? Eu vou começar descendo aqui do Mi, da nona casa, então eu venho voltando o desenho assim. Então são os dedos que eu vou estar trabalhando com esse arrasto, né? O dedo 3 e o dedo 1. Então eu começo aqui do Mi, ó. Mi, Ré, depois. Si, Lá, Sol. Aí a mesma coisa. Mi, Ré, Si, Lá, Sol, Mi. Então esse é o desenho que a gente vai estar praticando. Mas a aplicação com o Hammer On, ela vem com o ligado ascendente, né? Você toca uma nota anterior e liga na nota posterior. Então eu toco no caso o Ré e ligo no Mi. Então eu trabalho dessa forma. Com o Plunk pode ser tudo puxado, né? Trabalhei tudo puxado, sempre trabalhando esse abafamento na sequência, ó. Bem legal. Ou eu posso trabalhar duas notas abafadas. Fica legal também. Agora, uma aplicação que eu acho bem interessante e ela soa mais musical, é quando eu faço dessa forma, ó. Eu faço... Então eu trabalho uma nota ligada, uma nota morta, outra ligada, outra morta. Agora eu vou trabalhar ligada, ligada. Então ficou... Então, na sequência, na repetição, eu não toco nota morta. Essa é uma frase muito utilizada em grooves em Mi menor. Então, por exemplo, se eu estiver criando um groove... Certo? Essa é uma frase que soa bem legal e é fácil de você aplicar no seu dia a dia. Recentemente lançamos um novo workshop, onde eu ensino pra você o manual da execução pra dominar técnicas de slap e evoluir todos os dias no contrabaixo. Então, se você está realmente sério na sua decisão de tocar contrabaixo com liberdade e segurança, clique no link que está na descrição do vídeo e conheça nosso novo lançamento. Não. É where? Não. É o link que eu estou falando. É o link que está na descrição do vídeo. E aí Certo?